Tá na rua, mas olha as construções antigas aí, que bacana, muito bacana. Eu vou dar um pause aqui, que eu tenho que pegar o jornal ali, daí depois eu continuo. Aí galera, olha o manzão ali, ó, dá um GR, GR. Cara, que lugar magnífico aqui. Passar um túnelzinho aqui, né? Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016. Tá com o GPS aqui, que eu não conheço bem aqui não, não conheço nada aqui, né? A cidade de Montrô, aqui embaixo, perto do lago ali, num certo ponto ali, fica onde tem a estátua do Fred Merkle, naquela posição ícone dele ali, com a mão levantada. Ele teve num festival que teve aqui em Montrô, gostou muito da cidade, e montou um estúdio de gravação aqui, e em homenagem a ele, fizeram essa estátua lá perto do lago, lá. Um festival que dá, um dos maiores festivais que dá aqui. Até o Chan teve aqui em 97, viu? Incrível que pareça, que tava no auge, né? Tava tocando no mundo todo. Teve aqui, é Prince, todos esses cantores, ícones aí, anos 80, mais conhecidos, a gente já tiveram aqui. Tem um festival de jazz aqui também, que é muito bacana. Aqui é uma cidade que fica perto do lago. Tem partes ali do lago que você fica, pro lado de lá já é a França. Tem uns hotéis aqui, muito bacana, muito bonito. O lugar é encantador, muito bonito. Adorei esse lugar aqui. Chique, bacanizado. Ainda tem neve aí, um pouco de neve aí na rua, né? Tá muito frio, tá muito mais frio do que quando neva, na minha opinião. Olha as montanhas lá, congeladas lá em cima, ó. Pra vocês verem. Agora acho que vai dar de ver um pouco o lago lá. Aqui não tem poluição, praticamente é nula a poluição. Não, aqui não vê, assim, coisa muito extrema, não. Tem poluição normal, né? De carro, das casas. Agora, poluição industrial. Olha que lindo aqui. Nossa, não dá pra mostrar pra vocês, mano. Muito bonito lá de lá. Aqui próximo também tem a sede da Nesclê. Nesclê aqui conhecida no mundo inteiro, né? Essa área urbana, período muito urbano aí tem que andar sempre devagarinho, 30 por hora. Ó, pra vocês verem lá o lago no outro lado, não. Cidade alta aqui, ó. Muito bonito, cara. Vou vir uma hora de dia, fazer o trajeto ali virando o lago. Aí eu mostro melhor pra vocês aí. Pegar a autoestrada ali, daí eu desligo a câmera, porque fica meio ruim. Só passando aqui, que ainda aqui dá pra passar devagarinho. Mesmo alto. Ai, que lindo ali, parece um castelo ali, ó. Na parte ali. Tem muito castelo pra essas regiões aqui na Suíça aí. Alternados pontos. Ali a autoestrada, já vou ingressar nela. Fazer o contorlinho lá pra poder ingressar nela. Daí eu vou fechar o vídeo, tipo... Caramba, que lindo aqui, cara. Nossa, olha aí que foto que dá pra tirar ali. Vou vir uma hora de dia aqui, pra fazer um vídeo bem bacana. Passando por cima da autoestrada, pra fazer um... O contorno aqui, pra poder pegar a autoestrada. Cada mansão bonita, cada lugar bonito aqui. Muito bacana. Fazer toda uma mágica aqui agora, pra poder pegar a autoestrada. E... Tornar ali por cima. Acho que agora eu vou virar aqui. Deu uma perdidinha ali. O GPS travou ali, mas a gente vai... Vai traçar uma nova rota aqui. Vamos sair daqui. Calculando rota. Foi meio ruim de sinal de telefone aqui. Deu uma travada no... No GPS. Vou ter que fazer o retorno aqui, eu acho. Vai ter... Ficar o caminho certo. Olha lá galera, linda essa parte do lago aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Me perdi ali bem no fim. Me perdi, vai ficar bonito. Só pra filmar aqui, né? Eu tô usando os Wazer e eu acho que o telefone pegou um... Deu uma travada ali, não consegui pegar bem ele não. Mas já vão pegar o destrato aqui já. Vai ficar legal. Muita neve. Esse barulhão é do amortecedor traseiro. Que eu ainda não troquei. Sobendo perto das montanhas aqui. Era pra ter pego em alta estrada ali e deu um nó ali no GPS. Mas tá bom. Já saímos já. Não vai... Ter crise. Cinco minutos a mais, cinco minutos a menos. Aqui agora, deixa eu ver aqui. Olha que lindo aqui. Tem até um canhão aqui. Olha essa parte aqui. Que lindo, lindo. Parece um canhão, mas não é um canhão. Acho que é coisa de fazer uva ali. Olha que lindo aqui. Descer aqui agora. Estrada, placa verde lá. Está indicando para a autoestrada. Isso aqui eu fiz desgraça ali. Aqui que eu errei. Aqui, olha. A placa mostrando a autoestrada. Muito bonito. Olha o DAF. Agora está pertinho. Agora não tem erro não. Agora é só seguir aqui que eu vou sair na autoestrada. As curvinhas fechadas aqui. Parece as curvinhas lá da Serra Dona Francisca, lá em Santa Catarina. Chique, hein? Olha que bonito aqui. As curvinhas ferraduras mesmo. Quase saí na autoestrada. Daí eu vou terminar o vídeo para prestar atenção. A gente está devagarinho aqui. Olha que lindo. Cara encantadorosa. Os pés de uva lá em cima, lá. É vinheira, né? Que fala vinheira, videira? Videira. Videira. Fazer o rampão ali e pegar a esquerda para poder fazer a autoestrada. Aqui. Agora, esquerda e direita. Olha lá. Passa muito avião aqui. Olha que paisagem linda lá no fundo, hein? Olha. Muito. Tudo congelado as montanhas. Olha, galerinha. Bom dia. Fechando o vídeo aí. Sexta-feira é um ótimo final de semana para todo mundo aí. Vamos correr atrás para os vídeos aí. Logo, logo aí estamos fazendo mais uns vídeos bacanas aí. Pegando a autoestrada aqui. Tem que partir dos 80 para cima. 90. 100. Bom dia. Boa sexta-feira. Bom final de semana.